E aí galera, tudo beleza? Aqui quem fala é o Prat, e sejam todos muito bem-vindos a mais um novo vídeo. Hoje estou aqui pessoal, novamente no The Land Z, porém hoje vou mostrar o resto das bases militares que eu não mostrei no último vídeo. Vou mostrar então a base de Santo Ferro, agora tem 17 players online, são 10 e pouca da manhã de sábado, mas eu fiz pessoal o que eu disse que ia fazer, beleza? Eu avisei lá na fanpage minutos antes, acho que uns 10 minutinhos ou 15 minutos antes, que eu ia gravar aqui para o pessoal que acompanha a fanpage puder se acompanhar e vir aqui também participar da gravação. Antes quando eu entrei tinha apenas 12 on, agora tem 17, 18 já, penso eu que esses 6 que entraram aí viram na fanpage e entraram então para poder participar. Então, sejam muito bem-vindos patriarcas aí, vocês vão participar juntos na gravação. Deixa eu só subir ali em cima antes pessoal, porque eu estou ligado que aqui é um lugar bem bom para a gente poder dar uma olhadinha lá para dentro. Espera aí, é aqui já a base, nesse negócio de carro ali. Eu avisei para o pessoal já que estava gravando, mas teve alguns que não perceberam acho, mas eu não vou falar de novo porque senão vai me atrapalhar, né? Eu não gosto de falar no chat quando eu estou gravando, porque senão eu tenho que parar o vídeo para poder falar no chat. Eu odeio essas coisas nesse veículo aqui, velho. Tem que sempre entrar no veículo e clicar K para fazer ele funcionar, senão não funciona. Vou mostrar então aqui. O foda é que eu estou de sniper pessoal e quando eu mudar para M4 vai demorar um tempo, vai dar um delay para poder mudar. Mas foda-se. Vamos ficar assim mesmo então, com a sniper. Ah, essa basezinha é bem pequenininha também. Se bem que seria bom mudar para M4 aqui, nunca se sabe, né? O local aqui é muito pequeno. Não tem porque eu ficar de DMR. Vamos ver. Agora trocou rápido de skin. Está de boa então. Agora tem spawns aqui, viu? Human Survivor. Skin de mulher sobrevivente. Bala de PDW. Eu já estou com o inventário todo cheio de itens, então não tem como pegar. Ó, AK-47. Soul de Wrath. Vamos ver como é que é essa skin aqui. Vamos pegar de novo meu. No último vídeo, pessoal, eu falei para vocês que estava dando um bug, sei lá o que. Mas pessoal, eu queria que vocês comentassem. Eu queria fazer um teste. Eu queria ver quantas pessoas iam comentar quando eu me passei por noob. Eu queria ver porque todos os vídeos tem de 50 a 30 comentários. Tipo, são poucos ainda. Só que são bastante, né? Eu acho bastante. Só que comparando o número de pessoas que me acompanham, é meio que pouquinho. Daí eu peguei e pensei, pô, o que eu vou fazer para ver quantas pessoas vão comentar, né? O que eu devo fazer para ver quantas pessoas vão comentar? Daí eu me deu a ideia, durante o vídeo, de fazer isso. De passar por um noobzão ali, não saber o que é. Para ver vocês comentando daí. Vendo quem é que ia me avisar também, né? Que eu estava errado. Que não era bug, que eu estava com sede. Queria ver quantas pessoas têm experiência também, beleza? Então, queria agradecer esse pessoal aí que me avisou, né? Mesmo eu já sabendo. Muito obrigado mesmo, pessoal. Vocês são foda. Eu pensei que ia ter mais gente criticando do que gente que ia, né? Me ajudar. Mas foi o contrário. Teve muito mais gente que me ajudou do que me criticou. Por eu não saber aquilo, né? Quando eu, na verdade, já sabia. Então, vamos lá pegar a bike louca aqui. Clicar cá. E vamos para a próxima base militar, que é lá em Las Venturas. E eu não vou cortar o vídeo, pessoal, porque... Vocês sabem, né? Caminho para Las Venturas é... É sinônimo de treta. Então... Vamos para a Las Venturas juntos. É lá na puta que pariu de Las Venturas. Aqui tem um busão louco já. Eu já mudei a arma para a sniper. Porque pode ser que dê alguma treta. Vou rampar aqui legal o negócio. Tomara que não tem ninguém naquela ponte dando uma camperada louca, né? Porque sempre tem um camper desgraçado ali. E eu não sei se eu vou ficar parando para ver se tem gente, pessoal. Porque eu quero ir direto no objetivo, que é mostrar as bases para vocês. Então eu não vou ficar cuidando desses locais que possam ter players, beleza? Só se eu tomar tiro ou alguma coisa, daí é claro que eu vou dar uma olhadinha e tentar matar. Mas enquanto nada vai me atrapalhar. Porque a minha missão aqui hoje é mostrar as bases militares para vocês. Vamos lá para a Las Venturas. Falando em sede, né? Como eu estava falando antes com vocês, eu tenho que procurar alguma coisa para me tomar. Senão eu vou ficar perdendo vida de novo. Espera aí. Ó, o Lucas ali pediu um salve. Lucas 720. Então vamos mandar um salve aí para o Lucas 720. Eu olhei por acidente o chat, pessoal, porque quando eu gravo, enquanto eu gravo, né? Eu não olho o chat. Não gosto de olhar porque senão me atrapalha. Mas então mandei um salve para ele aí. Vou aproveitar também e já mandar um salve para todos os patriarcas que estão aqui no servidor. E a todos os patriarcas que estão acompanhando esse vídeo também, né? Porque, pô, sem vocês, o que seria de mim? Tá louco, não seria nada, velho. Vamos lá para Las Venturas. Não está muito longe agora. Está demorado porque eu estou indo de bike, né, pessoal? Se fosse de carro, já estaria mais perto, obviamente. Vou de helicóptero. Estamos aqui já perto da pedreira. Então, está dando tranquilo aqui o FPS, tá? Quarenta e poucos. Uma taxa boa. Dá para mim conseguir atirar certinho, sem dar nenhum lag, nenhum problema. Deixa eu ver de novo onde é que é essa base aqui, né? É no estádio, eu acho. Perto do estádio lá. De Las Venturas. Essa base. Vamos lá para o estádio, então. Vamos lá para o estádio, então. Tudo na mais quieta ordem aqui, né? Tudo quietinho. Achei aqui nesse estádio, então, a base. Não, é no outro lado. Não é estádio. Não é o espaço que tem vazio, se não me engano. Achei que fosse no estádio. Esse mapa de Las Venturas eu não conheço direito vendo pelo F11. Porque eu não jogo muito por aqui, tá ligado? Durante o meu tempo de SEMP e de GTA San Andreas, o que eu mais jogava, a cidade que eu mais jogava era San Fierro e Los Santos. Porque servidores de RPG, que foi uma boa parte do meu tempo que eu joguei, né? De SEMP? Era sempre em Los Santos, então bastava decorar Los Santos, então vai de boa. É, aqui na frente já a base. Acho que eu estou ligado onde é aquele negócio de spray ali, talvez. Ou não, não é não. Tudo quieto ali também, parece uma base pequena, então... Vamos já equipar a metralhadora. Pra não dar encrenca, né? Se encontrar alguém. Pra me matar tranquilo. É, vou ter que entrar aqui por esse negócio. Não vou pular com a bike aqui, porque senão eu vou acabar me machucando e... Sei lá. Vamos tentar pular. É, pulando. Tá de boa. Achei que talvez eu fosse cair e ter que usar penkiller depois. Dois spawns de ônibus aqui. Ambos com portas abertas, que é dia que teve alguém aqui já. Agora como é que a gente sobe ali, velho? Vamos deixar essa bike aqui de boa. Tem que pular aqui em cima, então? Peraí que eu não sei como é que a gente vai subir ali ainda. Ah, já perdi. Ah, isso que me dá raiva, velho. Nossa, tinha que quebrar um negócio ali. Meu Deus do céu. Aqui no Biage. Peraí. Que pariu. Ah, fora esses zumbis chatos também, né, velho? Tá louco. Tomar no cu. Só por causa desse filho da puta que eu vou ter que usar... Cadê esse desgraçado? Agora ele some, né, velho? Não, eu vou cair aqui de novo e ter que usar penkiller, velho. Essa é a pior coisa do DayZ, velho. Demitar DayZ aqui. Ele é muito bugado. O cara não pode cair em uma alturinha assim pequenininha que já tem que usar penkiller. Porque já embaça a tela. Eu tenho que ficar se bugando nas paredes pra não se machucar na hora de cair. Pena que... Que os desenvolvedores do DayZ pararam de mexer, né, no gamemod. Senão acho que eles poderiam arrumar isso daí. Se eles ainda mexessem, né, no caso. Porque, nossa, é muito ruim isso. O cara já tem que gastar magic kit e tem que gastar também penkiller. Deve ficar sem depois pra... Quando vem player, né, que é o mais importante. Vamos pegar uma comida aqui. Agora já... Abri espaço no... Inventário. Antes de cair no chão, pessoal, porque tinha que ficar do L, beleza? Porque eu queria tentar cair no chão sem machucar, sem perder a vida, mas não deu muito certo. Como a gente pôde ver, né? Vamos ver se achou alguma coisa de me beber agora, senão eu vou ficar com sede de novo. E eu não quero que isso aconteça. Ah, aqui tem bebida, ainda bem. Essa daqui é bebida. Ah, peguei duas. Deu uma bugada louca ali. Pronto. Tomamos aqui já, então. Tem mais coisas aqui pra cima. Se pá, a gente acha player aqui também, pessoal. Porque essa basezinha aqui é um pouquinho maior, né? Nossa, meu, que negócio bugado. Ah, tem um helmet ali. Porra, vamos pegar. Realmente, pessoal, eu te falo um pouco errado no último vídeo. O que ele faz é o seguinte. Quando tu não tem um capacete na cabeça, pessoal, vocês perdem o dano em dobro, beleza? Então, tipo, vou dar só um exemplo, tá? Se um tiro na cabeça de M4 tira, vamos dizer, 7 mil de vida, se tiver um capacete ele vai tirar só 3.500, beleza? Então, ele corta, né? Tira o dano pela metade. Então, é bom ter o helmet pra se proteger. Deixa eu ver se essa backpack não é melhor. Não é melhor, não. A colete é melhor ainda. E eu falei também com o dono do servidor, ele falou que ele vai pôr um sistema de colete aqui, pessoal. Então, vai ter um objeto chamado colete, obviamente. E quando colocado no... Quando equipado o colete, a parte aqui do torso, né? Onde vai ficar o colete, não vai... Quando tomar tiro, não vai perder dano, parece. Ou se perder, vai perder pouco dano. Não lembro agora o que ele me falou, mas ele me falou que vai botar esse sistema de colete aí, que parece que ele que tá fazendo o sistema. Então, vai ficar bem tri, pessoal. Eu acho que, tipo... Eu não sei se vai perder dano quando tomar tiro. Eu acabei não perguntando pra ele. Isso disse que vai fazer um sistema de colete. Então, vai ser um diferencial do servidor também, né? Aqui tem mais gears, gears e gears. Mano, não tem player. Estão tudo na 5-1, eu acho. Sei lá, né? Só que o objetivo desse vídeo aqui, pessoal, era mostrar pra vocês essas bases militares, beleza? Então, tá aqui. Tem gears ótimos aqui, pessoal, nesses containers. Acho que um pouco que ele... Que o cara que era o mapper aqui, né? Se inspirou pra fazer esse mapa aqui, foi no último episódio do The Walking Dead, pessoal. Porque, nossa, foi muito foda. Pra quem não viu, eu não vou dar spoiler, mas pra quem viu vai entender por que eu tô falando isso. Mas eu acho que também não tem muito a ver, porque... Não foi, né? Em containers que... Que aconteceu a treta. Foi em negócio de trem lá, nos vagão. Então, é isso daí, pessoal. Espero, então, que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, então, não esqueçam de deixar o joinha aí. Favoritar o vídeo também e se inscrever no canal. Peço perdão, novamente, pelaquela nubagem que eu fiz aqui na frente. Eu não sabia que tinha que quebrar aquele negócio ali, aquele objeto. Porque até então eu não tinha visto ele, né? Em nenhum outro servidor. Então, eu não sabia que tinha que quebrar. E daí acabei fazendo um monte de merda ali. Então, é isso aí, pessoal. Valeu. Falou. Não se esqueçam de participar do sorteio do GTA V, do The Last of Us, que eu tô fazendo aí no canal. Vou deixar o link do sorteio aí na descrição do vídeo, beleza? É um vídeo, beleza, pessoal? Então, você tem que assistir ele inteiro pra entender o que você tem que fazer pra poder participar. Lembrando que vocês não precisam mais... Vocês podem pular a etapa de curtir a página da PSN Games DF lá. Porque eles não são eles mais que estão ajudando a gente. Agora, quem tá ajudando a gente é a Digital Games BR. Ou Digital, ou PSN Games BR. Não decorei na direita o nome da empresa, mas essa empresa tá ajudando a gente. Então, é isso aí, pessoal. Valeu. Falou. Um grande abraço. Até mais. E fui. Tchau.